E aí, pessoal do YouTube, aqui é o Fernando 3578 na área. Sejam todos bem-vindos aqui para mais um vídeo, um videozinho de aviso aqui no meu canal, cara. E hoje estou com a presença aqui dele, do senhor Telói, 22. E aí, molecada, estarei presente aí na live mais uma vez, fazendo minhas besteiras com o carrinho. Olha para a câmera aqui, olha para a câmera aí, olha aí. Onde é que está a câmera aí? Aí, aí, olha aí. Então tá. Então, vou estar aqui fazendo minhas besteiras com vocês aí, valeu? Todo mundo convidado. Então tá, vamos aqui para o próximo, quem que é o próximo aqui? Opa, opa, opa. Roger, mestre do COD, está estiloso, hein, cara? E aí? É nóis. Mas está presente hoje na live? Está presente aí, todo mundo convidado aí. Na nossa live de hoje, é nóis. É, então convida aí teus inscritos aí, cara. Faça aquele merchan aí. Pô, todo mundo aí agruzado do VTRS aí, todo mundo convidado. Que a maioria do meu clã aí está com meus inscritos. Beleza, zica do pântano aí. Quem que é esse aqui? Quem que é esse COD Ghost aí, ó? E aí, galera? A do Janinho Play aí, participando mais uma vez da live do tio Fernando. Vamos tocar o terror nessa live aí e conto com a presença de todos aí. Beleza? É nóis. Tamo junto. É nóis. Esse aqui é o meu cara agora, agruzado, que bateu aqui na traseira. Nem vou dizer quem foi que bateu aqui, mas foi o Info. Nossa Senhora. E aqui toma a nossa musa, a nossa gata aqui das lives. E aí, pessoal? Tieto Nelo. Fui pra hoje à noite aí. Espero vocês no GTA, na live do tio Fernando. Super beijo e até mais. Nossa Senhora tá ali com calça de couro. Dá uma voltinha aí pra agulizada aí, ó. Só pra dar um ibope aí, ó. Ali, ó. Ali que tá, hein? Quem que é esse aqui? Quem que é esse aqui? Olha o Info aqui, ó. Quem que é esse cara que tá trolando aqui, cara? Tieto e o Sr. Shaver, né, cara? E aí, Shaver? Eu pular o meu pneu aí, cara. Vamos pular com essa putaria aí, cara. Faz um aviso aí, cara. Fibularizada aqui é a livezinha de hoje do Fernando. Conta com os representantes de todos. Somos o Apacará e o E-Nós. E-Nós. Preparou alguma coisa pra nós hoje, hein? Corrida, cara. Corrida. Corrida? Corrida? Então vai ter muita corrida, muita putaria aqui, hein? Da live de semana passada aí. Eu vou descobrir os bugs aí das... As corrida do... Xaerme, hein? Do Xaerme. É. Museu do Sistema. Pobara, por quê? Museu do Sistema. E outra coisa que eu quero avisar o pessoal aí, ó. Dizem que amigos não trazem mal influência. Onde é que eles me levaram aqui, Guzada? O que é isso aqui, cara? Isso aqui é uma danceteria. O que é isso aí? Na casa das primas. Os caras estão atrás de mim aqui fazendo movimento sensual, cara. Então tá, Guzada. Espero a presença de todos vocês aí. Não esqueça de compartilhar o vídeo com seus amiguinhos aí. E até hoje à noite, a partir das nove e quinze, nove e meia da noite aí, já vai começar a putaria. Então, um forte abraço, fique bem e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Falou, um abraço. Ixi, eu matei o telói. Quem tá me ligando nessa hora aí, cara? Dom, quem que é esse Dom? Eita, caralho. Nossa, voei longe, velho.